Após paralisação por conta da Covid-19, a cidade de Alto Garças realiza a oitava edição do Carnafolia. Foram quatro dias de festa reunindo população de todo o extremo sul do estado de Mato Grosso. Houve chuva, mas isso não atrapalhou a festa. O evento foi bom, a estrutura foi boa. Eu acho que faltou tenda por conta da chuva, né? A cena foi boa, principalmente porque na época de Chimão, mas foi muito bom o evento. Hoje foi dia de curtir com os filhos aqui no matinê, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, uma maravilha. Pronto para o ano que vem. A cidade de Alto Garças contou com a presença de pessoas de outros municípios, como o de Alto Araguaia. Avaliação positiva, né? Uma festa muito bem feita, organizada, para a população da cidade e da vizinhança, né? Eu moro em Alto Araguaia e vim prestigiar porque eu gosto do carnaval daqui, né? O carnaval daqui é maravilhoso, sempre gostei. E assim, o matinê hoje estava maravilhoso. Minhas crianças estão divertindo muito. Foi muito bom. Assim, infelizmente a chuva não colaborou muito, mas o pessoal não deixou de vir, né? Mesmo com a chuva. Eu mesma ontem estava aqui mesmo com chuva. E a avaliação positiva. Carnaval é uma festa de alegria. Vamos divertir. Parabéns para a prefeitura de Alto Garças por estar fazendo esse evento, né? Para a população e, como eu disse, para a região. Está de parabéns. Foi ótimo. Maravilha. É uma organização maravilhosa do prefeito aqui de Alto Garças. Está de parabéns. Um evento de graça para a população. E isso que todos os municípios vizinhos têm que ter feito, né? Tanto Alto Araguaia e Santa Rita. E eu dou os parabéns para o prefeito, a administração de Alto Garças, por estar fazendo essa festa maravilhosa para a população, que merece um momento de lazer depois de três anos de pandemia. Então, parabéns, prefeito. A organização está maravilhosa a festa. Estamos aqui prestagiando, né? Então, eu só agradeço ao prefeito e a organização do evento.